Diz que lugar de mulher é na beira do fogão Lavar prata, romar casa, lavar roupa e lamber chão É triste quem pensa assim, tem o pena do coitado Que vive num preconceito, que aprendeu no passado Mulher não é objeto, vê se abre sua mente Reconheça o seu valor, pense um pouco diferente Mulher é inteligente, pode tá onde quiser Você não conhece a força que carrega uma mulher Quem casa com preguiçoso já adquiriu sua cruz Vai viver comendo ovo, com farinha ou cuscuz Um dia é faltando gás, no outro faltando luz Só veste uma roupa nova, só no poder de Jesus Desculpa de preguiçoso, é que não tá trabalhando Porque ainda não encontrou, porém está procurando E tá meio adoentado, isso está atrapalhando Mas na casa dele nasce um menino todo ano E tá meio adoentado, isso está atrapalhando